O jogador da formação do Benfica, André Gomes. É um novo interesse de Rui Costa que quer ver o craque a voltar a envergar o manto sagrado. De acordo com informações adiantadas pela CNN Portugal, na passada sexta-feira, dia 29 de dezembro, Rui Pedro Graz esteve em conversações com o irmão do craque português. Amigo benfiquista, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Benfica em primeira mão, já se inscreva nesse canal agora. Porque estamos sempre atentos às últimas notícias do nosso Glorioso. E aqui você fica sempre informado e atualizado com todas as notícias do Benfica. Continuando. Segundo Nuno Farinha, ex-assessor de imprensa do emblema das águias, existiu uma reunião entre as duas partes. André Gomes está há poucos dias de entrar na situação em que pode assinar por qualquer clube. Porque está perto de finalizar o seu contrato com o Everton, afirmou o antigo dirigente encarnado. Se o Benfica continuar com o interesse que demonstrava ter, podemos ver outro jogador regressar ao Estádio da Luz. Rematou Nuno Farinha relativamente sobre o interesse e a reunião que existiu entre o diretor desportivo das águias e o ex-jogador do Glorioso. André Gomes, avaliado em 12 milhões de euros, regressou de uma lesão grave recentemente, já assumindo o papel de titular no Everton, onde, nesta temporada, registra dois duelos e um golo. Na passada temporada, esteve emprestado aos franceses do Lille, somando 27 encontros, 302 assistências. Pelos encarnados, marcou presença num total de 41 jogos na equipa principal, tendo apontado 4 golos, sem contabilizar qualquer assistências. É de referir que o craque português começou a formação no rival Porto, no entanto, acabou o processo no Clube da Luz, tendo ingressado nos juniores em 2011. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação, para você receber todas as notícias do Benfica e a qualquer momento. Trago aqui novas notícias atualizadas do nosso glorioso. Um abraço e até mais.